Música Seu nome, você está trabalhando, o que você está fazendo na emergência? Eu sou Leandro Leal, sou bolsista de iniciação científica da Casa de Rui Barbosa e eu estou aqui hoje para fazer a minha primeira relatoria de um encontro do Emergências para fazer esse relatório, enfim, enviar para a Secretaria de Cidadania e Cidade Cultural fazer um mapeamento dos agentes de mídia livre dos diferentes estados e tal ver o que eles propõem, quais são os problemas que ele tem quais são os gargalos de distribuição, de produção enfim, para ver se a gente consegue ajudar o Ministério de alguma forma a melhorar a política cultural Muito bom, Leandro, bacana Eu também estou fazendo uma relatoria audiovisual aqui, valeu Tudo bom? Bom dia Eu sou Paula, estou aqui fazendo esse papo Enquanto a gente está esperando, eu estou tentando trabalhar um pouquinho Sim Como é seu nome, o que é que te moveu para estar aqui? Meu nome é Maria Fernanda, eu sou colunista política do Correio do Brasil e eu gosto de estar junto com os jovens para ver como é que eles estão reagindo a esse contexto político do país Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ver como eles estão proativos nessa situação Acho que mais do que eu imaginava e nesse encontro eu tive a certeza de que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa Que massa E nesse encontro aqui agora mesmo para discutir a comunicação, você está vendo como a comunicação, você trabalha no meio de comunicação, né? Como é que você vê essa coisa da comunicação com a sociedade, comunicação da sociedade, o direito à comunicação das pessoas? Não tem direito Não tem direito Comunicação limitadíssima, comunicação de um dono só As pessoas, eu não posso falar, às vezes o que eu tenho vontade de dizer Porque eu sou imposta por uma mídia que vem aí tirando os meus direitos e colocando o que ela bem entende Uma mídia manipulada, sabe? Eu vejo assim, eu participo de vários encontros da democratização da mídia, eu faço parte, eu sou varã de Tararé Então eu trabalho muito com essa democratização da mídia, que eu acho que todo mundo tem direito a essa informação, inclusive gratuito Você precisa pagar combos, combos e combos Aí eu vejo aquelas mulheres do baile do Jequitinhonha que conseguem uma linha de rádio Onde se anuncia a morte, o óbito, o nascimento, o aniversário, aquelas coisas anteriores E aí quando chega uma pessoa, dona de uma mídia, legalizada, aí vê que elas tem uma linha de rádio, eles tiram Eles tiram e deixam aquelas pessoas sem aquela possibilidade de comunicação, que é de uma comunidade Então eu acho assim, a mídia, principalmente na comunicação, nós estamos muito aquém E aí